Hoje a noite eu vou curtir, toma todas por aí Liga meu paredão, eu vou fazer bagaceira Pegaram só com a mão e só chegar segundo E tá lotado de cerveja na capota da luz Avisa a galvinha que eu já sou no guti-guti Gute-gute, guti-gute, guti-gute, guti-gute Quem tem limite é cartão e assim que a gente curte Vai, vai, vai tomar um, a gente vai, vai Pro espelhado a gente vai, vai Namora sem roupa, a gente vai, vai Quaseira porra, tô A gente vai, vai, vai tomar um, a gente vai, vai Pro espelhado a gente vai, vai Namora sem roupa, a gente vai, vai Fazer a porra toda, vai, vai Paredão e choro Vendo as impressões, você não tá entendendo não Hoje a noite eu vou curtir, bomba todas por aí Liga meu paredão, eu vou fazer bagaceira Pegaram só com a mão e só chegar segundo E tá lotado de cerveja na capota da luz Avisa as novinha que hoje tem no guti-gute, guti-gute, guti-gute Quem tem limite é cartão e assim que a gente vai A gente vai, vai, vai tomar um, a gente vai, vai Pro espelhado a gente vai, vai Namora sem roupa, a gente vai, vai Fazer a porra toda, vai A gente vai, vai, vai tomar um, a gente vai, vai Pro espelhado a gente vai, vai Namora sem roupa, a gente vai, vai Fazer a porra toda, vai O nome dele é Diego Nogueira Tem que respeitar, papai Pizza basta!